Música É um festival pioneiro, né? E depois de 21 anos, ver toda essa formação no trabalho profissional no Brasil e fora do país também, levando e mandando mensagens pra gente, é uma emoção muito grande. Conseguir manter com uma regularidade, uma permanência de uma discussão sobre as artes cênicas durante 21 anos, isso sim me faz sentir honrado e homenageado. Música É um movimento maravilhoso de artes cênicas e trazem essas histórias pra gente. Então é um espetáculo lindíssimo. O público santista é muito receptivo e pra gente é sempre um grande prazer. Nós temos essa programação em todos os cantos, Teatro Municipal Brascuba, Teatro Guarani, aqui na Concha Acústica, no Sesc Santos. São mais de 80 cenas competitivas, fóruns e espetáculos, e o pessoal encontra toda a informação no site fe7.com.br. Aplausos 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 Aplausos